A Olho d'Água e Campo Alegre, né? Essas duas empresas que é aqui do município que está prestando serviço, elas duas juntas tem 2.700.000 já concluídas aqui da município, só em operação que está apavorada. E aí eu queria pedir à nossa presidente que o secretário de obras, que possa ver em que foi gasto isso, porque só desse ano vai ser gasto quase 3 milhões de reais, e aí só em operação que está apavorada, aí a gente tinha que saber o que foi tanto. E aí a gente pede para que a presidente possa dar uma olhada para a gente, para que a gente possa ter alguma informação. Em relação a esse valor todo, é o valor total da licitação ou é o valor que já foi pago? Não, esse valor aqui que a gente puxou, que já foi pago. Foi pago, né? Exatamente. Foi pago.